Vem, eu vi Vem, eu vi De minha garganta as canções explodem Em contas de faca rasgando espaço e vem Minha luta ajudarei Lutei E meu leito de água clara se faz vermelho, sangue te enchia Mas não parei de lutar Perigo é meu guia Só me entrego pro mar De minha garganta as canções explodem Em contas de faca rasgando espaço e vem Minha luta ajudarei 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 A CIDADE NO BRASIL